Olá povo feliz, tudo bem com vocês? 3 de maio de 2023, agora são exatamente 15 horas. Estou levando para vocês essa atualização aqui das obras do novo viaduto em Coronel Fabriciano. Pessoal, resolvemos não fazer live. No total até hoje nós fizemos 9 lives e este é o terceiro vídeo programado. Eu não quis mais por enquanto fazer live pessoal, porque a gente perde muito em qualidade. Mas eu vou fazer o seguinte, olha, hoje são 3 de maio, 15 horas. Esse vídeo, você vai estar assistindo agora, a intenção é que tenha um delay no máximo de 3 horas, tá? Nós vamos fazer isso. Eu acho que a gente consegue passar vídeo com mais qualidade. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. E se você gostar, deixe um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nossa página. O viaduto, pessoal, que foi demolido, ele foi construído na década de 1960, tá? Então, já se passaram quantos anos, né? Aí já se vão 63 anos. Então, devido a uma quantidade enorme de acidentes, em que acidentes seguintes, caminhões ficavam presos debaixo do viaduto, Então, a necessidade, evidentemente, da construção do novo viaduto e que fosse mais alto, né? O anterior, com 3 metros e 60, que inclusive, pessoal, a gente pegou um ponto aqui de referência para falar para vocês sobre esta questão do viaduto de 3 metros e 60. Até um momentinho aqui. Aí são as máquinas fazendo as perfurações ainda. E depois eu vou passar para vocês, assim, não é informação, vou mostrar e falar para vocês como que ficará este lado, onde estão sendo feitas as perfurações ainda. Então, pessoal, quando ele foi construído na década de 1960, O que acontece? A norma federal, ela já preconizava viaduto com altura mínima de 4 metros e meio, tá? Deixa eu posicionar aqui. Então, 4 metros e meio, já em 1960. E esse foi construído com 3 metros e 60, isso. Eu vou posicionar aqui agora. Isso. Vocês estão vendo essa foto aí? É da época da construção do viaduto. Vocês notam que não era uma estrada que tinha grandes fluxos de veículos nessa ocasião. Então, o oceanão, 3 metros e 60 vai dar certo. Não tem problema. Mesmo sabendo que já preconizava 4 metros e meio, tá? Bom, vamos voltar aqui ao vídeo. Este lado aqui, olha, vou aproximar mais, se você vai ver de pé. Então, essas bases aqui em concreto que nós estamos vendo é onde será a cabeceira da ponte. E, então, já o concreto já está curado, se é que eu posso dizer assim, de iniciar uma nova etapa. Eu quero agradecer o Wagner Soares, o Biledo Oliveira, o Estevão Viana, pessoal, amigo, nossa, ele conhece essa região aqui desde 1970. O Walter Silva, ele é lá de Marilac, ele mora em BH e os pais deles moram aqui em Coronel Fabriciano. O Geraldo Magela Coelho, o Francirene Bernardes, o Francisco Souza. E tem um escrito, pessoal, que eu não lembro o nome dele. Ele já não vem aqui na cidade há muito tempo. Ele nasceu aqui e foi embora. Acho que está no Espírito Santo. Esqueci seu nome, meu amigo. Aí, ele falou que acompanha essas obras a partir do nosso vídeo. Eu estou fazendo assim bem para ler, para vocês verem os detalhes. Vou fazer o seguinte, nós vamos aqui na frente para eu mostrar outra coisa. Ah, sobre outra posição do viaduto, tá? Vamos aqui assim. Deixe mais a frente aqui. Um pouco mais. Vamos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou baixar bem o drone. Aí, nós vamos girar aqui para eu mostrar para vocês o seguinte. Um pouquinho mais. Um aqui. Olha, essa armação aqui em aço, ela vai ser utilizada na cabeceira. Nas duas cabeceiras. Essa armação aqui, mais a frente, essa ferragem, está mais a frente. Deixa eu aproximar aqui. Olha, cadê? Está um pouquinho escuro, né? Então, está aqui. Essa aqui. Girando, confirmando. É da cabeceira. Das cabeceiras. E essa que está aqui mais a frente, é a base da cortina. Essa cortina, ela ficará na parte de baixo aqui, ó. Vamos voltar lá. Ó. Ela vai ficar nessa parte de baixo aqui, ó. Um pouquinho... Isso. Olha. Então, é o seguinte. A cortina faz a proteção aqui da base, reforço. E, aqui em cima, olha. É que vão aquela ferragem da cabeceira da ponte. Aqui já foi retirada aquela parede concreto, né? Eu vou chamar assim. E será feito a mesma coisa deste lado. Porém, conforme vocês podem ver, a máquina está fazendo a percuração, tá? Veja bem. Já se passaram 94 dias. A partir do momento que entende-se que foi dito que a obra será entregue em seis meses. Então, faltam 88 dias. A empresa é Ribeiro Alvin, em engenharia limitada. Tá? O Tenite, ele aprovou o projeto executivo que foi do município, tá? Município. Então, o município fez o projeto e o Tenite falou assim. Ok. Pode fazer. Pode fazer a obra. Isso. É isso. Por que foi retirado, Carlão? Esses paredões do lado. É porque nessa parte de baixo aqui, da avenida Governador Magalhães Pinto, serão quatro pistas e na parte de cima, serão três pistas, né? Um pouco mais. Outra coisa que eu só vou falar para vocês, pedir, é que nós tivemos um inscrito que ele deixou um superchat, aquele dinheiro que manda para o canal. Aqui está sendo montado o restante da estrutura, está vendo? Está, ó. Este capacete branco é o seu José. Ele é o encarregado aqui, dessa parte aqui, tá? Então, ele enviou um chat, pessoal. Eu queria pedir para vocês que não enviem dinheiro para a conta, não. Porque até o presente momento, cara, eu faço isso com muito prazer, sabe? Eu faço essas informações. Então, eu fico muito agradecido. Eu envia... Você que enviou, muito obrigado pela sensibilidade. Mas, por gentileza, não envia dinheiro para a conta, nada disso, não, tá? Por enquanto, assim, espero que eu nunca precise. Mas, por enquanto, muito obrigado. Eu fico agradecido, mas não envia, não, tá ok? É isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar aqui para o outro ponto. Eu vou subir o drone para mostrar de um ponto todo este conjunto, tá? Vamos aqui. Aí, rapaz, eu vou virar, acho que vai dar certo. Aí, eu posso, subindo, apesar de que nós estamos de frente para o sol, Mas, aqui, olha, isso vai dar certo. Uhum, isto, assim, sobe. Então, vamos passar o restante da informação e finalizar o vídeo. E aí, você gostou? Deixa o joinha. A gente fica agradecido, tá? Nesse sentido aqui, olha, é onde está o distrito senador Melo Viana, a parte do viaduto. Nessa direção, para quem está indo para o lado contrário, para quem está indo para Timóteo. E aí, você gostou da história, pessoal? Interessante, né? A construção desse viaduto. O nome vai ser a homenagem ao pastor Pimentel, da primeira igreja evangélica aqui, Assembleia de Deus, de Coronel Fabriciano. Deixa eu aplicar um zoom aqui, ó. Tá? Primeira igreja evangélica, Assembleia de Deus, em homenagem ao pastor Pimentel. O nome desse viaduto, tá? Nessa direção, eu vou dizer para vocês, para Timóteo, Minas Gerais. E, girando mais um 360, vai ter um escrito que pediu, Ô, Carlão, faz um 360 aí, para a gente poder ter uma noção de onde está. Então, tá aí, aqui, em direção ao centro do Coronel Fabriciano, tá? Pessoal, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você que assistiu o vídeo, deixa um joinha. Hoje, 3 de maio de 2023, agora já se passaram alguns minutos. São 15 horas e 10 minutos. E acredito que, às 19 horas, você vai estar vendo esse vídeo já, tá ok? Aí está. Um forte abraço a todos. E, no mais, tudo de bom pra vocês!